Faça parte da família Droid, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações Seja inscrito mitante dando um joinha no começo do vídeo, bora jogar? E aí família beleza, aqui é o Droid, Manolo, tô nessa aqui agora Cara, eu não sei o que eu tô fazendo nesse jogo aqui cara Esse jogo foi uma indicação do Shark, mano, meu parceiro aí, tá? Cara, ele falou pra mim, mano, aprende aí pra gente jogar junto, mano Pra gente fazer umas batalhas aí em dupla, enfim, jogar online Mano, eu nem sei como que joga isso, velho, não sei, não sei mesmo, de verdade Joguei um pouquinho hoje já tarde, mas cara, eu não entendo nada dessa parada aqui, velho Ó, tô aqui pra... Ah, beleza, aqui ó, tem todos os bagulho aqui, mas pra mim abrir eu tenho que pagar Que parada que é essa, mano? Eu não entendo nada, mano Eu sou um verdadeiro nubaço, tá ligado? É nube com cabaço, tá ligado? Não manjo nada da parada, velho Mas vamos coletar aqui, ó Dá pra coletar? Aí, beleza, coletamos essa carta aqui Mosqueteira, beleza Positivo, né? Beleza, vamos fechar aqui agora Baú de ouro? Ah, dá pra abrir o baú de ouro ainda Beleza, moeda Mais um cavaleiro Mais um goblins Flechas E a cabana do goblins Mano, eu não sei nem o que faz isso aí Não entendo nada disso aqui Eu vi que tem campeonato, mano Tem liga, tá ligado? Desse jogo aqui, mano E eu não manjo nada Não sei nem como começar isso aqui Bom, eu sei que tem que ir na batalha aqui Então vamos batalha Você não receberá baús Ah, tá, não vou receber o baú Porque eu tô com o baú aqui já Então eu vou fazer o quê? Eu não sei qual que é o melhor Esse rosinha, eu vou nele Vou abrir ele Doze horas pra abrir É muito ouro, né, mano? Então deixa quieto Esse baú aqui Dá pra mim abrir Vou abrir ele então aqui Vou abrir esse baú Beleza, deixa ele aí rolando Se eu pagar aqui Essa paradinha verde aqui Eu consigo acelerar o processo Mas não, não quero Vou abrir esse baú aqui Ah, tá em andamento Não posso Beleza Eu não entendo nada Como que eu faço aqui, galera Se vocês manjarem aí Como que eu faço Pra escolher minhas cartas aqui Pra jogar Eu não sei, cara Mas... Beleza, né, mano? Vamos aqui Ver se eu consigo Batalhar agora Beleza Não quero receber o baú Vamos jogar Vamos aqui pra uma partida, mano Eu não entendo nada isso aqui Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que vai vir pra mim de carta Ó, já veio o gigante Eu gosto de jogar com o gigante E já ir com essa Com essa carta aqui atrás, ó Então vou com o mosqueteiro E com o gigante E o cara já vem me agredindo ali Com a bomba Aí eu já vou com esse também Da bombinha Porque eu acho ele muito bom também Essa caveirinha aí Mano, eu não manjo nada, tá? Então se alguém falar Ah, o cara tá achando que Pá, eu não manjo nada, velho Eu tô indo aqui na loucura mesmo Vamos ver se a gente consegue Pelo menos ganhar Uma torre ali agora O cara deve tá Levamos uma torre ali já Vamos pôr mais esse mini P.E.K.K.A. Aqui, vamos ver o que ele faz, né? O pau tá comendo ali Ó, vou esperar sair um gigante aqui Talvez Aí já conseguimos derrotar Vai sair um gigante aqui A gente vai pôr o gigante Aqui, ó Pra poder ele quebrar outra torre Mas já ganhamos, galera Que isso, cara Que isso, velho Olha que eu sou o nubaço, tá ligado? O nube cabaço, mano E consegui Consegui ganhar, velho Que isso, cara? Ganhei aí os troféus Vamos dar um OK Aqui a caixa eu não vou ganhar Então, sei lá E tem como jogar em dupla Fazer um monte de coisa aqui, tá ligado? Eu não manjo muito Eu tô querendo até trocar o... Alterar o nome aqui Mas eu preciso chegar no Rei 4, cara Eu tô no Rei 1 ainda Sei lá, 2 Não sei Tem as missões aqui Enfim E, cara Eu sou muito nubaço nisso aqui, cara Eu não manjo nada, nada, nada Mas eu quero aprender, cara Vou até acelerar esse processo aqui, mano Não manjo mesmo? Então vamos acelerar o processo Beleza, mano Aceleramos o processo aí Vamos ver agora se a gente consegue... Ah, um corredor, cara Não sei pra que que serve o corredor Mas beleza Agora vamos então aqui pra... Vamos pra batalha Que agora tem um espaço pro baú, né? Vamos lá, cara Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui alguma coisa Vamos ver Eu sempre tenho essa tática Se eu venho com o gigante Eu já quero começar com o gigante E aí Já ir com o pack aqui Pra ir defendendo Ajudar o gigante, né, mano? E agora demora pra carregar pra caramba as cartas ali Já tô levando... Aí eu ponho esse cara aqui também Deixo ali a torre tá suave Por enquanto Vamos ver o que vai liberar Aí, beleza Liberou a caveirinha Caveirinho acho top Por enquanto tá de boa Minha torre tá segurando bem Aqui tá defendendo legal Beleza, cara Beleza Já vou jogar a bomba lá naquela torre De lá, cara Beleza, mano Destruí a casinha lá Não era a intenção Mas beleza E agora eu vou colocar ela aqui E vou esperar carregar o... Ah, já vai perder rapidinho, mano Esse cavalo com cavalo aí é muito forte Mas beleza Eu já tenho uma torre ganha Vou esperar aqui encher o meu gigante E vou pôr o meu gigante lá Nossa, mano Os caras tá atacando aqui Se eles conseguirem destruir aqui Eu perco, então Joga a flecha Não vai dar tempo Uf, deu tempo, galera Deu tempo Agora vamos ver o que vai abrir aqui Precisa ir rápido, cara Vamos pegar o cara da caveirinha Pra ajudar lá Rápido, rápido, rápido Carrega porque Tô lascado aqui, mano Tá vindo aquele cara ali Não, mano Vai explodir Mano Mais uma já era, velho Mais uma já era, velho Não, não, não Não, não, não Não, não, não Boa, ele peca Mini peca ali Pra poder tentar defender Vamos ver se ele defende, mano Vai carregar mais rápido, cara Boa Mini peca que tá vencendo por enquanto Já põe a menininha atrás Pra ajudar ele Porque provavelmente ele vai perder Agora ali Cara, olha que partida sem vergonha, mano Porque eu não manjo nada, né, velho Ah, mano Ele tá com a vantagem, ó Meti as flechas ali Não adiantou nada Agora ele vai conseguir destruir essa torre Vamos pôr aqui a caveirinha Pra tentar defender Já era, mano Perdi, velho Ficou esguarnecido aqui, cara O meu rei O meu rei aqui, né, mano E aí o cara simplesmente destruiu E também Então, pô Vou ganhar porra nenhuma agora Mas é isso, galera Eu tô falando pra vocês Eu não entendo nada Dessa parada aqui, mano Simplesmente O meu parceiro aí Pediu pra mim Vim jogar Cara, eu vim jogar Eu quero aprender agora A jogar isso aqui Pra poder eu tá trazendo O vídeo pra vocês aí Se vocês gostaram, cara Que eu traga E gostam, né Que eu traga mais vídeos Desse jogo aqui, cara É só deixar Ah, é isso É aqui que muda Cartas desbloqueadas Campo de treino É sério isso, cara Bom Beleza Se gostaram aí Não manjo nada, mano Eu falei pra vocês Que eu sou um nube Que eu sou um nubaço Que é um nube cabaço Tá ligado Então é isso, galera Se vocês gostaram Já senta o dedo no like aí Pra fortalecer o canal, cara E se vocês querem Que eu traga mais aqui Eu vou trazer Pelo amor de Deus, mano Deixem dicas aí Pra mim desse jogo Porque eu não manjo nada, velho Não manjo nada Aproveitar até pro meu parceiro Shark Aí Shark Se você assistiu esse vídeo, cara Pô, velho Me ajuda, mano Me ajuda Que eu preciso subir o nível aqui Eu preciso entender O que cada carta faz A função das cartas aqui Qual são mais fortes Qual que eu posso usar Pra defesa Pra ataque Enfim Eu sei que o gigante É bom pra atacar, cara Eu consigo quebrar Bastante coisa com o gigante Mas é isso então, galera Valeu Obrigado por assistir o vídeo Até o final Continue assistindo mais vídeos Abraço, família Valeu